Ultimamente a gente anda fazendo loucura atrás de loucura, mano. A cada tempo que passa a gente vai fazendo uma loucurinha daqui, uma loucurinha de lá. E hoje eu tô aqui pra estourar a boca do balão, tá ligado? Pra mim é uma coisa extremamente maluquice, né? Porque não é toda vez que a gente faz isso na nossa vida, né? E bom, hoje eu vou comprar frutas com Robux. E não vai ser só uma fruta não, eu vou comprar todas as frutas míticas. Ou pelo menos tentar. Tá, cara, pra você que, né, tá, é novo aqui no Blocks Fruits, existe como você pegar a fruta de várias maneiras, né, sem Robux. Mas a Robux é a mais apelona, porque vocês viram que, tipo, só no começo desse vídeo eu já mostrei o porquê ela é apelona. Por acaso, se eu quiser falar assim, ah, mano, não quero, não quero ficar com a porta, eu quero, por exemplo, pegar, sei lá, a Dragon. Eu venho aqui, pego ela, tá aqui na mão, tá ligado? Pronto, Dragon na mão, posso usar a hora que eu quiser. Ah, não quero a Dragon não, não, quero outra. Ah, então vem aqui e pego a Venom. E, tipo assim, quando você compra uma fruta com Robux, você consegue fazer isso diversas vezes. Então você pode fazer a hora que você quiser. E quando você tem uma fruta com os belis, o próprio dinheiro do jogo, você simplesmente tem que pegar a fruta de novo, e toda vez que você come, você tá gastando uma fruta. Então, por exemplo, eu tenho três gravidades. Se eu comer a gravidade, já tô com duas. Aí eu volto pra Venom. Como a gravidade de novo, fico com uma. Tipo, ela tem um limite, entendeu? Então, ter as frutas ajuda muito. Principalmente pra gente que traz vários vídeos, várias coisas pra vocês. Então, mano, hoje eu vou tá comprando todas as frutas míticas, né? Eu não sei se eu vou comprar as outras, porque não sei se tem tanta necessidade. Mas, cara, uma coisa eu tenho que falar pra vocês e ser honesto, tá? Eu já tenho três, né? Das cinco mais caras. Que, no caso, eu tenho a Soul, a Dragon e a Venom, né? Também tem a Shadow e o que é mais interessante é que das frutas, né? Tipo, a última mais cara, né? É a gravidade, que é a que eu tenho três aqui. Então, a próxima é a gravidade. Então, em teoria, eu vou comprar daqui pra baixo. Então, não tem muitas que eu vou comprar. Eu não sei, sinceramente, se eu vou comprar essas daqui ou não. Porque, cara, tipo, é muito engraçado. Porque, por exemplo, se eu comprar a Leopard, ela custa 3 mil Robux. E com 3 mil Robux, pra vocês terem uma noção, eu compro a Kilo, eu compro a Spin, eu compro a Corte. A Corte eu tenho? Nossa, eu tenho a Corte. Eu compro a Mola, eu compro a Bomb, a Fumaça, a Chama, a Beard e a Ice. Eu acho que deve dar até pra comprar areia, tá ligado? Mas, assim, mano, pra que a gente vai ter a Falcon de Robux? Tipo, não tem necessidade. É umas frutas que não tem muito sentido. Tipo, eu tenho a Soul, porque ela lançou e, né, a gente é meio maluco. E aí, eu fui lá e comprei a Soul pra poder trazer vídeo pra vocês. Mas, né, agora, mano, eu quero ver quanto que vai sair essa brincadeira. Então, primeiro, mano, o que que eu quero fazer? Eu vou comprar a mais barata entre elas, né? Que já é a gravidade, que custa 2 mil e 300, mano. Ô, meu Deus do céu, que facada. Que facadinha, mano. Nossa Senhora, lá se vai, meu suado Robux, mano. Vamos lá, vamos comprar aqui e pronto. Comprado com sucesso. Comprei a Gravity, né? Tá aqui, vocês podem ver que tá com 300 e 7 maestria. A gente tem até aqui o voo, ó. É, molecão. Ela mudou, né? Depois que ela mudou, eu acho que eu comi ela e depois não testei mais, né? Ela tá diferentona, né? Ó. Caramba, eu quero muito... Ah, chuva de meteoros agora, ela é tipo teleguiada, tá ligado? Você consegue ir mexendo. Ela tá... Oxi. Foi um NPC, né? Então, o ultimate dela aqui tá mais legal, né? Acho que você pode ir controlando, né? Ó. Não é mais aquele negócio espalhado, mano. Show demais, cara. Ela é uma fruta legal, ó. Esse daqui você segura. E o C. Cai o meteorão. Pô, show demais, mano. Eu gosto da gravidadezinha. Eu só não uso muito ela porque, né? A gente não tinha ela com Robux, mas agora tenta. Talvez a gente até mude. A próxima é uma que essa aqui tá top. Tá deles, né, mano? A Dog, mano, muda só 100 de Robux. Cara, isso é... Velho, isso aqui deve ser tipo uns... Mano, uns 100 reais. Na moral, é uns 100 reais uma fruta dessa. E eu não tô nem brincando, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Mas vambora. Vamos lá comprar aqui. E pronto. Ah, se vocês forem comprar qualquer coisa na loja, não se esquece de usar o cupom João lá no Starcode. Bom, essa daqui a gente já tem ela despertada, né? Chama, menininho. Chama. Ela já tem todas as habilidades, né? Aqui, ó. Beleza. A gente também tem o X aqui, ó. Que é esse. Tem o C também, que é o diferentowski. O V, que é o mais legal. Toma. A gente tem o clique. Cara, essa fruta aqui, ela tá forte. E também era outra que eu não usava muito, porque eu não tinha ela com Robux. Tipo, simplesmente, eu não tenho a Doug agora. Se eu quiser usar a Doug, eu não posso, porque eu não tenho ela. Então, agora, comprado com Robux, mano. Tadelis é nossa. Tudo no nosso nome. E vamos continuar aqui a nossa lista, né? A próxima do que vai pra fita, né? O bom é que, ó. A gravidade a gente já tem. A massa a gente já tem. Agora, a Shadow a gente já tinha comprado faz tempo. A Venom também. As únicas que estão faltando aqui são duas. E uma que eu vou dizer bem a verdade pra vocês. Eu tô mais empolgado pra comprar a Domínio do que pra comprar a Leopard. Então, vamos comprar ela aqui agora, R$2.500, mano. Só nisso daqui, a gente vai gastar praticamente, velho. Praticamente não. A gente vai gastar 10 mil Robux. Meu Deus do céu, mano. O gerente ficou maluco. Mas tá, compramos a Domínio. E, cara, ela é uma das frutas mais trolls que existem, na minha opinião, tá? Por quê? Porque, cara, primeiramente que ela é a fruta do... Agora, eu esqueci o nome dele, mano. Ô, meu Deus. Do Lau, isso. E ela é muito engraçada porque, tipo assim, tu abre aqui, ó, a sala de cirurgia. E tu vem aqui, por exemplo, e... É o C que corta? Ah... Ah, eu tirei. Não, não é o Z. O Z é o que tira, o Z. Vamos abrir aqui. E, ó, eu acho que é o X que corta. Vamos ver. Vamos cortar a árvore aqui, ó. É, ó. Aí a gente pega a árvore e joga onde a gente quer. Ó, dá pra jogar lá. Piu! Muito doido, mano. Muito doido. Será que a gente consegue cortar isso? E com isso aqui, mano, a gente corta tudo, ó. Vocês podem ver. Porque, tipo, é uma fruta que você precisa ter espaço pra poder usar. Então, mano, olha isso. Você literalmente sai quebrando o mapa, tá ligado? É muito maluquicíssimo. Olha o tamanho do prédio. A barulha é muito sensacional, cara. Olha. Pegamos o prédio com força. Ó, veio até uma fruta. A gente tá comprando fruta aqui, torrando dinheiro, né? O ruim é que a mobilidade dela não é tão boa. Mas fazer o quê? E a gente meio que só consegue... Ué, eu só consigo usar lá dentro? Eu não consigo usar o teleportar dela, mas tudo bem, né? É, eu consigo só usar dentro agora? Mê, só dentro? Aí é tristeza do cidadão, hein? Deixa eu ver. A fruta tá por aqui. Eu acho que ela tá bem por essas árvores aqui. Geralmente sempre spawna aqui, ó. Não, não spawnou aqui? Spawnou na praia? Spawnou aqui. Ah, é uma bomba safada. Ai, ai, mano. O que eu vou fazer com isso aqui? Dá pra eu armazenar? Não, nem isso dá. Bom, deixa ela ali de cantinho. E olha, a gente... Ó, ela fica quando... Ah, é verdade. Quando ela tá com o domínio ativo, ela fica, né? Com o negócio verde ali. Bom, mas ainda tá faltando mais uma, né? Que é a última e a mais cara de todas, né? E daí a gente vai finalmente completar essa nossa missão. E, cara... Nossa, mano. 10 mil Robux. Ai, ai, ai. Bom, então vamos lá. Vamos simplesmente pegar aqui agora e comprar Leopard 3 conto. Ai, moleque. Essa foi a última fruta a ser lançada, né? E a última fruta que eu comi, né? Porque basicamente, se você não sabe, eu já comi e despertei todas as frutas que existem. Então, tipo assim, aquilo eu já comi e já desbloquei todos os ataques. A giro, enfim. E, mano, agora, a fruta, tipo assim, depois dessas daqui, a fruta mais barata, tipo, a mais cara que eu vou ter pra comprar é a pau que custa, tipo, R$2,200. Tem a Borburinho. A Fênix, eu também não tenho ela comprada. Não sei. Mas se vocês quiserem que eu compre as outras aí, vocês, mano, curtem bastante o vídeo que a gente pode, né, fazer. E a Leopard foi a última, né? A Leopard tem a transformação zona embalada, né? E a Leopard, vocês estão ligados. Ela é, ó... Briga. Essa daqui, mano, é uma que eu depois eu quero ver até com o Nicolas se eu tiro um PVP com ela, porque, tipo assim, eu não cheguei a testar muito no PVP e tal. Eu confesso que eu tô bem afastado. Eu, tipo, nem... Nunca nem cheguei a levar tão sério a questão do Balthy Hunter. Talvez, agora eu tô até, tipo, com a pretensão de voltar. Não sei. Vou conversar com o Nicolas aí pra ver o que a gente faz, né? Dar uma treinadinha, jogar um pouco. E, velho, é... A Leopard, assim, não é uma fruta que eu gosto de ficar muito com ela, porque, né... É... Sei lá, tipo, eu não vejo muita... Muita vontade em ficar... Vontade em ficar com ela, tá ligado? Então, assim, eu... Deixa eu tomar. E ela é do... E ela é da porrada, mano. Então, assim, né... Ela não é uma fruta... Juro pra vocês, não que eu tô reclamando, né, da Leopard, mas a Leopard, eu acho que seria uma fruta que eu não ficaria muito tempo com ela, porque ela não faz muito a minha cara, tá ligado? Tipo, opinião minha, né? Mas, assim, ela não é uma fruta ruim, longe disso. Vocês podem ver, eu tô bagaçante aqui no Stone, mano. Isso, que eu nem tô, tipo, usando ela certo. Tô usando... Meio que de qualquer jeito, vamos dizer assim, né? Porque é o Stone, não precisa. Aí a gente usou um negócio de... sagaz. E agora, provavelmente, eu vou finalizar ele com mais um pontinho ali, ó. Aqui. Pronto, já era, mano. Já foi. Stonezinho de base. Mas, né, mano? Eu tô bem feliz agora, porque eu tenho muito mais opções de frutas, né? Principalmente pra poder fazer desafio, pra poder fazer as coisas, porque, meus amigos, se continuar nesse ritmo, logo, logo, nós teremos todas as frutas do Blox Fruits. Donde não tem muito Church-Fruits. Obrigado.